O que você faz é incrível. Até que você comece a pensar sobre como manter você e suas informações seguras. Porque pessoas más não se importam de entrar no seu computador e pegar seu número de cartão de crédito, criando armadilhas como falsos websites ou simplesmente levando seu computador ou celular Android, iPhone ou tablet, quando você não está olhando. Mas graças ao Norton 360 Multi-Device, você não precisa mais se preocupar, porque ele traz proteção poderosa para seu PC, Mac, Android, iPhone e iPad, juntos e uma solução segura, simples e definitiva. Norton 360 Multi-Device tem cinco camadas de proteção para manterem você e as suas informações seguras contra novos vírus e spywares. Além de protegê-lo de todas as ameaças online ou espionagem que possam colocar seu computador, smartphone ou tablet em risco. Norton 360 Multi-Device também permite que você compartilhe seus contatos através de todos os seus diferentes aparelhos e, inclusive, os restaure facilmente caso eles sejam perdidos ou deletados por engano. Pode-se ainda rastrear e localizar remotamente um aparelho Android, iPhone ou iPad perdido ou roubado, diretamente de outro computador ou celular. E o melhor de tudo, você pode gerenciar toda esta poderosa proteção a partir de uma simples conta Norton baseada na nuvem, bastando apenas fazer um login para adicionar e gerenciar PCs, Macs, Androids, iPhones e iPads. E aproveitar a tranquilidade de ter um programa que zela por você e protege suas informações, não importando aonde você vá ou quais dispositivos usa. Confira Norton 360 Multi-Device hoje e tenha proteção segura, simples e otimizada que você e suas informações merecem, não importa aonde você as guarda ou como decide usá-las. Obrigado. 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 Obrigado.